Música Música Bem, chegou a semana! Segunda-feira e a partir de agora você que está em casa Curtindo a TV Gazeta, te convido para curtir o Geração Gazeta, sua revista eletrônica Depois de uma verdadeira maratona Que foi a Espoaca, estamos aqui de volta Ao estúdio, tudo novo de novo Para mostrar para você aí de casa Tudo de melhor que aconteceu na cidade Além daqueles quadros aqui do nosso programa Que você mais gosta Pois é, a Espoaca acabou, mas o Geração Gazeta Continua trazendo o resumo da semana E as melhores atrações da sua segunda-feira Está no ar a nossa revista eletrônica O seu Geração Gazeta É isso aí Música A última sexta-feira foi dia de compartilhar momentos muito especiais Com mais uma turma de formato A Uninorte formou mais uma turma de enfermagem E a festa foi em grande estilo E você, claro, curte agora na tela do Geração Gazeta Here comes the sun Here comes the sun And I say It's alright Little darling The smile is returning To the faces That's where I had my first heartbreak I still remember how it all changed My policy E essa é a hora de falar com algumas das anfitriãs da noite Essas meninas super poderosas aqui que já estão ao meu lado E que são parte da comissão de formatura que realizou esse evento bacana Com uma turma enorme Tem até umas fotos aqui atrás Dá pra ver que é um monte de gente Como é que faz pra conciliar os gostos pessoais dos formandos E fazer uma festa que ao mesmo tempo tenha que agradar todo mundo E ser a cara de todo mundo É bem difícil, né? Mas com jeitinho a gente se adequa E no final deu tudo certo Graças a Deus a festa tá linda Como vocês podem ver E quanto tempo de preparação foi necessário Pra vocês organizarem todo esse evento aqui? Olha, na verdade foi tudo muito corrido, né? A gente decidiu fazer em seis meses No último período, né? Mas pra gente organizar foram três meses Graças a Deus que tá perfeito Tempo recorde, parabéns mesmo Agora quero que você fique então encarregada De dar um alô pra todo mundo da turma Aqui eu estou pra mandar um alô Pra todos os meus amigos formandos Enfermeiros e enfermeiras da UniNorte E estamos muito gratos por tudo que vivemos juntos Obrigada Meninas, parabéns pela festa Vão lá se divertir bastante Obrigada Sejam bem-vindos Tchau Olha só, foi difícil geração gazeta Mas eu consegui localizar um dos bendito frutos Aqui dessa festa Porque tem 34 meninas E três formandos Mas a representação masculina Tá com você hoje, Fábio Isso, a representação masculina Tá bem representada, digamos assim Nós temos o Carlos, Ivanido Eu, o Fábio Tá muito bem representado Enfermeiros que estão se capacitando E estão aí no mercado de trabalho Entrando já com tudo Para o próximo concurso E me conta uma coisa, Fábio Como é que você enxerga Os principais desafios daqui pra frente? Agora que acabaram esses quatro anos e meio O que que vem por aí? Agora é procurar uma pós-graduação É se capacitar ainda mais E entrar pro mercado de trabalho Numa humanização da enfermagem A gente tem que procurar Não só tratar a doença Mas tratar o paciente A gente tem que procurar olhar o paciente como todo A família desse paciente E a gente tá trabalhando nisso Que bacana, viu? Muito obrigada Se divirta bastante o que vocês merecem Obrigado Obrigado, geração gazeta E como já é de praxe Toda turma que se forma Elege aquele professor Aquela professora Que durante o período inteiro do curso Foi muito representativo Teve uma relação muito amorosa com a turma Nesse caso A felizada é escolhida Dessa vez Foi professora Adriana Tudo bom? Tudo bom Me conta um pouquinho Como é que é essa emoção Então, é uma honra Em primeiro lugar É uma honra muito grande É uma felicidade Fiquei até surpresa Com a homenagem Porque eu ministro Em uma disciplina mais chata Digamos De todo o curso São dos últimos feridos Mas é uma felicidade Muito bem o professor Receber uma homenagem É um reconhecimento Que a gente vai guardar pra sempre Então vamos aproveitar Pra dar um alô Pra essa moçada Então, é um recado Que eu quero deixar pra eles Como eles sabem Eles receberam o elogio O apelido ser a turma da alegria Realmente são enfermeiros Muito alegres E eu tenho certeza Que toda essa alegria Vai Vai Contagiar Todo o ambiente de trabalho deles É isso que eu espero Porque quando a gente Trabalha com alegria Quando a gente trabalha feliz Satisfeito com o que faz A gente desenvolve sempre Um trabalho que tem reconhecimento E é isso que eu espero Falou e disse Então muito obrigada Aproveite bastante a festa E essa honraria Parabéns Por ter sido então Essa escolhida Viu? Boa noite Boa noite Obrigada Boa noite O que aconteceu no último sábado Lá na Chá Que era modelo Mais um churrasco da UAB Como sempre O evento foi super prestigiado E o pessoal dessa vez Comemorou o mês do advogado E o Jeração Gazeta É claro O Zezinho Kennedy Que não perde uma festa Esteve presente Para fazer a cobertura Para você Bem, comemoração O mês do advogado Nós estamos aqui Na Chácara Modelo Com a Aline Queiroz Presidente da UAB Jovem Tudo bem Aline? Tudo bem E com você? Beleza Aline Qual a importância Dessa confraternização Que vocês fazem sempre? Olha, essa confraternização É uma forma da UAB Trazer os advogados Para se conhecerem Formar contatos E aí a UAB Jovem Ela preza muito por isso Tem dois eventos Que é o Segunda de lei E o Quinta de lei Que também é uma forma De confraternizar Entre os advogados Agora, como é que anda A UAB Jovem hoje? Olha, a UAB Jovem Está bem atuante Esse ano foi Já está sendo um ano De muito trabalho E tem muito trabalho Ainda pela frente Sempre visando aí A capacitação dos jovens advogados Para sair já da faculdade Já com uma boa capacitação Para atender a população Minha próxima pergunta Como é que vocês recebem Hoje o jovem advogado? Olha, a nossa forma de receber É realmente capacitando Trazendo para dentro Da instituição Fazendo ele se sentir A vontade para cobrar E para poder também Trabalhar de uma forma Tranquila E capacitando Para que eles possam Realmente fazer um bom trabalho Bacana Parabéns ali Muito obrigada Até mais Eu estou aqui com o doutor João Da Caixa aqui Que é responsável Por esse churrasco Por esse evento bonito Aqui da UAB Nós temos uma diretoria De dez Domingo E a nossa diretoria Está organizando Esse campeonato Juntamente com a diretoria Da seccional Que está à frente Do doutor Marcos Vinícius E é um churrasco Para comemorar O dia do advogado Então nós estamos Realizando isso E entre outros eventos Que vai ter durante o mês de agosto Pois é Quais são os novos projetos Que vão vir por aí? Nós vamos inaugurar A livraria do advogado E no mês de setembro Nós estamos programando Para inaugurar A sede campestre Do advogado Agora doutor João Qual a importância Desses encontros Que a Caixa promove? Isso é importante Para integrar o advogado No seu dia a dia Para fazer novas amizades Que a gente não tenha Contato com todos os advogados No dia a dia Então esse churrasco É para integrar a classe Obrigado doutor João Bom divertimento para o senhor Obrigado Um abraço Comigo aqui Marcos Veniço Presidente da OAB Parabéns meu brother Obrigado Uma satisfação De ser amigo desse cara Como é que está a OAB? Feliz com o resultado Feliz com o que eu tenho escutado Das pessoas Dos advogados Num progresso Num trabalho que a gente tem tido Nos últimos oito meses Lógico Uma continuidade De trabalho que o Florino Teve nos últimos seis anos Mas é importante saber Que nós estamos avançando Estamos mais próximos Da sociedade A OAB está respondendo mais As demandas que o cidadão Nos procura Então a gente está feliz De estar de uma maneira Mais latente Na vida das pessoas Quantos advogados Hoje nós temos aqui No nosso estado Mais ou menos? Nós temos mais de quatro mil inscritos Mas é por ordem cronológica A gente deve ter entre Mil e quinhentos E dois mil advogados No estado Há trabalho para todo mundo Ou não? Ah lógico Até logicamente O profissional Ele tem que se destacar Ele tem que estudar Ele tem que se especializar Mas o Acre ainda é uma terra Ainda é um Eldorado Para quem tem competência Para quem gosta de trabalhar Para quem se dedica Isso Obrigadão Obrigado você Prazer te ver novamente Tudo bem irmão Sucesso E aqui Florino Poeste Conselheiro federal da OAB Tudo bem Florino? Tudo bem Essa festa que a gente vê aqui hoje Com 800 pessoas aqui reunidas É justamente isso que a gente objetivava Quando nós assumimos a ordem Pela primeira vez Lutamos tanto para assumir essa ordem E hoje a gente vê Muita alegria Esse trabalho da gente Frutificar Todo mundo reunido Com sua família Com as crianças Todo mundo brincando aqui Isso que a gente queria mesmo Para a nossa ordem Florino, como é que você vê Você passou o mandato Do nosso amigo Marcos Vinicius Como é que você vê hoje A OAB Nas mãos do Marcos Vinicius? Hoje Quando você viveu Eu fico orgulhoso Todos nós ficamos orgulhoso Eu fico satisfeito Quando eu vejo o advogado Vendo questão de carregar na lapela Aquele boto da OAB Ele faz questão de dizer assim Eu sou advogado Isso é mais do que construir Colunas de concreto Sedes e tudo Isso é legal O advogado ser respeitado E o advogado estar inserido No conjunto da sociedade O ciclo do Marcos Vinicius agora As pessoas não compreendem Mas é outro ciclo É mais difícil Ah, mas o Barão fez uma dispensação Não A do Vinicius está sendo Tão importante Ou mais do que a minha Por quê? Porque ele vai ter que Continuar inserindo a ordem E inserir a ordem Cada vez mais No contexto do Estado E nacional E isso ele está fazendo Com muita dificuldade Mas o trabalho dele É tão ou mais importante Talvez do que o meu Dever cumprido então? Dever cumprido Festa, cerveja E hoje é festa Obrigado por nós Sucesso aí Obrigado, meu brother Vem, geração gazela Agora sai com um pequeno intervalo Mas daqui a pouquinho A gente volta com muito mais Não sai daí Vem, geração gazela E aí Tchau, tchau.